Camões Oh, pena Pena Pena, sim senhor, pena Pena permanente está lá sempre É o chateau de Sintra Oh, Sintra, yes Sim, escreveu-se com S Mas agora escreve-se com C Chau de Isladi, mestre Que é que é este chateau lá? É o chateau Margaux Não, 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 quer dizer É o chateau Moros Moros E haver muitos castelos destes? Castelos, sim, há muitos, muitos Olha só, eles vão ao bairro cheio deles Até lhe chamam o bairro dos castelinhos Há vivos um casinó? Caso de novo, velhinho, isso é que estamos desarranjados Não há quase nada Ah, espera, sim Há ali um chaleopé da estação, mas... Mas são cinco de sonhos Avançou? Avançou, sim, pode avançar que não está lá ninguém Oh, it is the count of the velha rocha Estás à brocha? Vai com o Willow Ah, cabalheiro, mexido, selitrine, colares, portuais Oh, right, oh, right São como os pintos atrás da mãe Uma velha ida irlandesa que há dias passou por cá Vinha toda pironesa de bigode e panamá Quando chegou ao recio quis meter-se no metrô Mas não sei o que lá viu Que ela até arrecou E o pinté Mira-lí, eu sei lá, já falo e quê Qua-qua Moniz, sivou, plê, plê, plê Pra o báti, faz bofrologhinho Macaroni, pio, ici, bofú Cú-cú E o pinté Mira-lí, eu sei lá, já falo e quá Qua-quá Moniz, sivou, plê, plê, plê Pra o báti, faz bofrologhinho Macaroni, pio, ici, bofú É isso aí, é isso aí, é isso aí.